Atenção, o Betting começa aqui, saem agrupadas, a Dai do Jaguaretei tirou cabeça, Delta Vip, coque de segundo lugar, chão nada por fora, vai em terceiro, tem sim, a coque de quarto, são as quatro primeiras colocadas, e aqui pelo lado de fora, Donte, é, Donte, a Nasc, avança também, já cruzaram os sete cento, vão entrar pela reta de chegada, a Dai do Jaguaretei, Delta Vip, meio corpo, um corpo da primeira para a segunda, ela se destaca com dois de três, Donte, não é, Nasc por fora, corre em terceiro, já em plena reta de chegada, a Dai do Jaguaretei, ainda apoiada pelo joque, mantém um corpo e um quarto, Delta Vip, vai no segundo lugar, Donte, Névinas, que em terceiro, chão nada, quarta, Hortensinha, em quinta, tem que o Alan em sexto, cruzar os duzentos e cinquenta metros finais, e continua lá por dentro, na ponta, Dai do Jaguaretei, ela cruza os quatrocentos metros, com um corpo em meio, dois e três agora, enquanto Donte, Névinas, que vai no segundo lugar, a Dai do Jaguaretei, M. André, agora o joque não perdeu o pé de estribo, e ela mastiga a vitória, a Dai do Jaguaretei, Delta Vip, Donte, Névinas, que chão nada, cruzando a faixa final, um, dois, onze e cinco, a ordem de chegada, tá aí, um, dois, onze e cinco, resultado do primeiro palio do Beto, uma dupla favorita de três e sessenta, que deu na partida, né, casado, deu na partida, a mão, Jair bateu, é, deu na partida, hoje, com larga, tudo ok, picou na ponta, foi embora pro disco junto a grade de dentro, a Dai do Jaguaretei, Valdemiro Blande, fazendo posição, comemorando muito, Delta Vip, a segunda e a terceira, Dona Ivenesc, as três já corridas, e a achonada, também, Jair